Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu e hoje a gente vai reagir rap do Nagato, Naruto. Minha dor, Nerd Hits dos 7 minutos. E pela Thumbnail vai ser triste, tá? O próprio Nagato está chorando com o seu incrível Rinnegan, que por sinal o Thumbzinha é muito linda, tá? Então, pelo jeito, vai ser triste, cara. Ah, vindo do Nagato, né? Eu já espero uma coisa triste. É, mano. Normalmente quando é o Pain a gente espera um negócio mais porradeiro, mas Nagato já vem o quê? Ele sendo negado o pão pra ele, né? É, negaram o pão, aí mataram o cachorro dele. Mataram o cachorro. Tá certo mesmo, como é que não se revolta? Negou o pão e ainda perdeu o cachorro. Ah, não. Enfim, vamos ver aqui rapidinho os créditos, né? Vocais, composição e letra pelo LucasRT e pelo FabVL. Caraca! Agora que eu vi um... Caramba! Que chique! Que isso? Então vamos ter o inglêsão aqui. O FabVL é um monstro, cara. Temos instrumental e guitarras pelo 808 Under e Lucas Lobo. Baixo pelo Lucas Lobo, Mix Master pelo P028, edição de vídeo pelo Gustavo MB, também pelo MS Dyke e pelo Jason Neves. Capo das plataformas digitais, pelo Edu G003. Então é isso, vamos lá. Lembrando que a Flavinha não está muito bem, tá? Se eu estou com gripe, renite, sei lá o que eu tenho, estou um pouco doente, então se eu acabar espirrando aqui... Relevem, cara. Relevem, relevem. É isso. E o seguinte, mano, a gente está muito perto de pegar 100 mil, tá? Esse vídeo aqui está sendo bem no finalzinho do ano e eu achei, né, que a gente ia terminar o ano com 85 mil inscritos. Acabou que a gente está terminando com 92, talvez até pegue 93 até o final do ano. Então, cara, muito obrigado de coração, tá? Janeiro aí, vamos conseguir, pelo jeito, né? Então, saia da meta de 100 mil inscritos, ajuda a gente se inscrevendo. Lembrando também, canal do 7 na descrição, tá? Vamos lá e play. Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. Passar dele é ferrado mesmo. Tipo, nós... Tipo, nós... Nossa, caraca, vai, arrepiei. Eu não tenho o que comer. Sinto minha vez te escurecer. Achou que eu vou morrer. O cachorro me encontra, eu vou chamá-lo de tigre agora, meu amigo amigo. Acredeço a vocês, não tivesse me acordado, não teria morrido. Bato de portar, encorto pra comida tentar encontrar. Mas a resposta que sempre que ouvimos é... Eu não tenho nada pra te dar. Eu não tenho nada pra te dar. Eu vou procurar em outro lugar. Caraca, arrepi aí também. Caraca, tô arrepiado demais. Caraca, tô arrepiado demais. Caraca, tô arrepiado demais. É muito melhor porque a dor se transformou em... Caraca, tô arrepiado demais. Meu Deus do céu! Cara, só senti Só senti uma foto de uma legenda ali, hein Pra português Também, também Nossa Opa pra comer, palavras bonitas não vão nos fazer sobreviver Num campo de batalha, uma cuna explode, bem onde passamos Exploso, atinge o meu cachorro e arrigo O que eu faço, ele não tá respirando Quantas vezes vou ter que enterrar quem eu amo Quanto mais guerras, mais pessoas chorando Quem comprometeu que essa guerra não é capaz de vai se tornar um deus E esse sonho seu, agora também é o meu Cara, eu tô arrepiado, mano Eu tô arrepiado, eu não paro de ficar arrepiado Nossa Nossa Meu Deus, cara Nossa Caraca Muito bom Eu vou te sentir 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 De qualquer verdadeira paz, nunca iria existir Num mundo tão modiçoado como este aqui Mas mesmo depois de tudo que eu fiz No ajuto me disse que consegui entender porque eu pensava assim Me lembrei do meu ver o sensei E de algo que eu falei, quando eu era só uma criança Eu ainda não sei como ter a paz Mas essa maldição de eu vou quebrar Se não existia país, então eu vou criar Descubro que o livro do meu Max foi esperado pelas minhas palavras Não, tu decidi poupar minha vida Pra seguir os ensinamentos do Jirai Ele disse que lutou por um mundo melhor e que nunca vai se confer Eu vou acreditar em você Nossa, que foda O que eu fiz é o poder desfazer E todo mundo reviver Roubado, né? Roubado Mas se eu acredito em você, Naruto Eu sei que é você que vai trazer a verdadeira paz Caraca, eu achei que ia entrar de novo o refrão Caraca Mano, muito bom, muito bom Que música foda Eu tô em choque Eu real estou em choque Com certeza essa música está no meu top 3 dos 7 minutos Tipo, se não for a segunda é a terceira Eu acho que a segunda é a minha segunda favorita Eu acho Que eu não lembro muito bem das outras É, eu tenho que rever as outras porque eu não lembro Mas... Com certeza está no top 3 Com certeza Meu Deus do céu Foi uma das que mais me arrepiou Cara, eu fiquei arrepiada a música inteira Eu fiquei arrepiada praticamente a música toda Meu amigo Assim, com a história em si Já conhecia, né? Acho que todo mundo A maioria das pessoas já conhece a história do Nagato Já assisti Mas me arrepiou demais Mesmo assim Ficou muito foda Mano E eles trazerem o Fab e VL Foi muito foda Foi maravilhoso Eu ia falar isso agora Muito bravo, velho Porque você está lá na paz Assim, escutando Tipo, não na paz Mas você está ali na vibezinha do Lucas O Lucas já solta um agressivo E aí para E aí do nada entra o Fab e VL rasgando tudo Destruindo A música subindo E ele cantando muito Nossa, cara Arrepiou tudo Arrepiou Na primeira vez que eu escutei o Fab e VL entrando Eu falei Meu amigo Que perfeição Essa voz Mano, o Fab e VL canta muito Tipo Eu sou muito viciado nas músicas dele Mesmo eu não manjando de inglês Eu acho muito na hora as vibes Então Acaba que eu sempre escuto as músicas dele Sempre, sempre, sempre E cara Foi muito foda O Seth chamar o Fab e VL Para fazer esse feat Eu acho, né? É, como o Júlio falou Só faltou mesmo uma legenda É, cara Eu senti falta A gente não entendia nada de inglês Então a gente dava boiado Mas de qualquer forma Ficou pica demais Parabéns aí também Aos beatmakers Que teve um beat diferenciado Teve Com as palmas Nossa, começou a batida também, né? Claro que era aquilo Umas batidas diferentes E ficou muito brabo Muito brabo mesmo Então parabéns aí A todo mundo que participou Dessa produção Sensacional E é isso Se gostou Por favor Se inscreva no canal Estamos em busca De pegar 100 mil Ajuda a gente Deixa o like Deixa o comentário Tudo isso ajuda bastante, tá? É nóis Tamo junto E bye E tchau